E fala galera, beleza? VJPlace na área para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estou trazendo para vocês um Striker E para quem não sabe, é um joguinho de futebol muito legal do Roblox Então vamos lá, já deixa o like, se inscreve no canal se você é novo Ativa os sininhos de notificações para não perder nenhum vídeo novo Então sim, bora para o vídeo gente Vamos lá Então vamos começar aqui Porque eu nunca joguei esse jogo Então acho que eu não deva ser tão bom, sabe? Mas vamos lá Olha, nosso zumbi ficou top, né? De jogador de futebol Vamos ver Um padrão Nunca joguei esse jogo Prefiro o padrão Né galera? Vamos lá Ah, então espaço é carrinho Shift, correr Pra chutar é o quadro Boa, boa, boa Toca, 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 toca Ai Vamos, toca Toca, toca, toca Ai, então Aqui é carrinho Aqui também é carrinho Carrinho gasta, beleza Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Ai, ai, eu quero ir aqui Não, cara Não, não faz isso não Também quero Corre, boa Boa Boa, goleirão Boa, goleirão Boa, goleirão Não chuta daí não But Buté Tô Eu nem Eu nunca joguei esse jogo E tô falando Do cara Eu nem peguei na bola 3 a 0 Ah, você tá tirando Isso aí é sacanagem comigo Faz gol Isso Japinha, gols Ah, vamos lá, né Porque eu queria, né Isso, roubei Ah, não, cara Nossa Eu ia pegar a bola O cara vai lá Rouba Golaço Nossa, matou Peguei a bola Finalmente Ah, isso Boa Faz o gol Vai, vai Meu Deus Chuta Ah, não Eu nem sei como chuta nesse jogo Pá Ah Tá bom, entendi Boa Boa, boa Vai Seu super Está carregado Eu quero usar meu super Toca E o cara Eu tenho que empatar esse jogo Toca Boa Que E usar meu super Eu quero Eu vou usar meu super Eu vou usar meu super Toca, toca Eu tô com super Joguinho Joguinho Mó legal Vamos lá É Vamos continuar aqui Vamos Vamos Como é que Continuar jogando Joguinho legal Esse, né Gostei desse jogo Ai Chuteira Chuteira Nível Ah, cara Ah, espaço Eu posso desviar dos oponentes Entendi Por que que o meu não foi, hein Por que, vocês sabem Galera, o meu não foi Chuta É só chutar Vai Olha quem fala, né Eu errei o negócio A cara do gol Gol Ah Ah, impossível Gol O cara errou Só falta errar de novo Finalmente Entendi Nossa, que carrinho Que carrinho que eu dei O cara quase morreu Boa É isso Levant Taca Eu, 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 eu Preciso correr Tem que correr Tem que correr Boa Boa Chuta, chuta, chuta Não vou deixar Eu não vou deixar Isso Boa Toma Toma Ai Não Boa 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 Cara, vamos É isso Tamo ganhando 3 a 0 Bora Galera, esse jogo É muito legal Recomendo super Vocês jogarem Só fazer Vai Não Queixo Eu gastei meu super Não é possível É isso Mesmo Eu gastei meu super Pegar a bola Pegar a bola Peguei Não, não, não O cara desviou na hora Boa É isso Agora é só a gente Marregaçar eles É isso Corre, corre Corre Ah, mas não é possível Isso O que? Não é possível Que toque lindo Cara Esse endoido Com a gente Boa É isso aí Vai Vai Boa Goleirão Vai lá Vai Corre Corre Vamos time É isso A gente vai ganhar Ganhando 4 a 0 Ah, esse aí Foi gol deles Noah Toca Vamos tocar isso Boa Boa Isso Vamos time É isso Vamos Bora Ganhamos Gente Gente Esse jogo É muito Legal Né Sensacional Esse É Eu acho Que Conta Passe Também Tá vendo Passe É Eu fiz Um gol Dei Uma assistência Fiz um gol Dei Uma assistência Dei 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 Seis Chutes E só Acertei Um É Vamos lá Vamos jogar Ok Vamos ver Vamos ver Não tem Selecione O item Que você deseja Não tem Não tem Estreira Não tem Nada Para contar Bora Isso Já Começou Com Né Bora Fica Fica No chão Ai Boa É Isso Cara É Isso Deixa Pegar Fica Esperto Vou Te Pegar Ah Não Peguei O Tom Que carrinho Que eu dei Né Nossa A culpa Foi minha Que eles tomaram Gol Que a gente Que a gente Tomou Gol A culpa Foi minha Vamos lá Boa Não Não é Aí Que você Faz gol Bora Vamos Vamos Recuperar a bola Isso Boa Vai Faz É Seu Seu Gol Golaço Toca Ei Ei Ah Caramba Sacanagem Vamos Nossa Estamos Lascado Bora Isso Toca Gol Golaço É Sempre Gol No Super É Sempre Gol Não Não É Que é Sempre Gol Sabe É Mas É Que é Mais É Que É Todas A Maioria Das Vezes É Lua Entendeu Isso Bora Gol Gol É Isso Tá Vendo Bora Que Golaço Vamos Roubar a bola Dele Vamos 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 Bora Bora Ah não Não é possível Time Olha isso Eu toquei Pro cara Ele foi lá E desperdiçou Uma chance Dessa Estamos Vencendo Estamos Vencendo Só tem Uma pessoa Na defesa Quebra Gente Ai Eu ia Tocar Toquei Não sei Por que Não foi Bora É Isso Nosso time É Muito Bom Vai Chuta Daí Vai Não Cara Ai Você Me Quebra Vamos Vamos Chuta Caramba Chuta Faz O gol Não Eles vão Empatar Não é Possível Isso Só Chuta Não 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 Três Segundos Meu Deus Cara Que dó Perdendo Perdendo Ai Quem Fizer Ganha Boa Não é Possível A gente Vai Perder A gente Vai Perder Perdeu Nossa A gente Perdeu Toca Toca Aqui Que eu Faço Toca Que eu Faço Ele Merda Perdendo Era Eu Tava Com Super Hum Que dó Para a gente Mas acontece Cara Esse jogo É muito Legal Posso Passar O dia Inteiro Nele Muito Bom Esse Esse Que é Muito Bom Esse Jogo Ele É Bom Muito Bom Ele É Bom Demais Eu Vou Ficar Aqui Na sala Porque Esse Jogo É Muito Top São Quatro Em Cada Team Esse É Meu Team Que tem Quatro Tem Gente Boa Bara Toca Toca Boa Passa Ei 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 Nossa É Boa Ah Não é Possível Dei Três Carrinhos Poxa O que é Isso Não Sei Não é Possível Coisa Dessas Não é Possível Eu Errei Tudo Simplesmente Bora É Isso O cara É Muito É Isso Meu Tim É Muito Bom Meu Time Deu Carrinho Nós Dois É Isso Mas O time É Muito Bom Não tem Quem Seguir No que Esse goleirão Ele é Bom Tá Não Não Falar Nada Não Esse goleiro É Bom Ou Eu sou Cara Sem querer Me gabar Mas Já marquei Dois gols Nesse vídeo Muito pouco Eu sei Não Eu usei o super Atoa Isso Não O que Não Eu gastei o super Atoa Cara Se esperasse Mais Um Pouco Pelo Menos Ah Eu não Acredito Eu gastei Meu super Atoa Só Chutar Ah Não Era Do meu Time Beleza Bora Time Não Timo É Isso Tá Boa Só Chutar Agora Nossa 2 3 Gols Já Nesse vídeo Bora Vai Isso Só Isso Só Chutar Boa Boa Isso Vai 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 Confir Você Todo Confir Ah Eu já Entendi Como Funciona Esse Negócio Do Super Eu acho Que é Depois Do Meio De Campo Que Funciona Aquele Ataque Golaço Amorou Muito É Isso Cara Bora Bora 4 A 0 Ó Ó Ó Mas Lembra Que Tava Com a Traseira Pra A gente Também E A gente Eles Conseguiram Virar O Jogo Ah Porra Esse Cara é Bom Né Cara é Bom Toca Ei Toca Eu tô Livre Eu tô Livre Cara A gente A gente Tem Que Começar A Tocar Né Galera E Ah Toma Vou te Dar Carrinho Pra Você Não Matar Meu amigo Isso Go Gol Vamos 5 a 0 Sabia Tá travando Né Gente Vocês Tão Percebendo Travou Vai Isso Boa Só fazer Agora Cara Só fazer Só fazer Ah Não é Possível Eu não tô Acreditando Meu amigo Errou Toca Ei Isso Boa Cara É só fazer Bora Cara É isso Fiz Três Gols Nossa O cara Me deu As três Assistências Fiz Três Gols Nove Chutes E Um Passe Caraca O MVP Foi Watch Então Galera Muito Bom Esse Vídeo Adorei Ele Quem gostou Também Deixa o like E se inscreve No canal Beleza Falou E fui Espero Espero que vocês Tenham gostado De coração Tchau